Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que os trilhos de pegadas de dinossauro deram origem a um importante monumento? O Monumento Natural das Pegadas de Dinossauro da Serra de Aire, aberto ao público em 1997, contém as pegadas de dinossauro-saurópodes. Na Láxica Alcária, onde as pegadas se conservam ao longo de 175 milhões de anos, podemos observar cerca de 20 trilhos ou pistas, com pegadas destes seres fascinantes. E tu, sabias da existência deste Monumento Natural?